A paz do Senhor Jesus, já estamos na última semana do ano e eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Daqui a alguns dias vai começar um ano novo. E o que você tem colocado nas mãos de Deus? O que você tem colocado nas mãos do Senhor? O que você tem apresentado diante de Deus? Você está disposto? Você está disposta a lutar por aquilo que você colocou nas mãos do Senhor? Está disposto a batalhar, a lutar até o fim sem abrir mão daquilo que você colocou nas mãos de Deus? Porque algumas pessoas oram, colocam algo nas mãos de Deus, mas passam alguns dias, as situações difíceis começam a surgir. E a mesma boca que orou, a mesma boca que falou para Deus, Deus eu quero, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus transforma, Deus abre a porta. É a mesma boca que fala que quer desistir, é a mesma boca que fala que não quer mais, será que vai dar certo? Eu acho que é melhor desistir, eu acho que não vai dar certo. É impossível, ei, o Senhor Deus, marcou esse encontro aqui contigo, para te dizer, saia da indecisão hoje. Saia da indecisão hoje, é momento de você usar a sua fé. Use a sua fé, aleluia, não abra mão daquilo que você colocou nas mãos de Deus, aleluia, ou você quer, ou você não quer. Sim, sim, não, não, saia dessa indecisão, aleluia, é momento de você usar a sua fé. Lute, não abra mão, faça como Jacó, lutou com o anjo, lutou, 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 lutou e mesmo o anjo ferindo a sua coxa, ele não desistiu de lutar pela sua bênção. Ele não abriu mão, ele não abriu mão e ele saiu daquele vale com marcas. Mas com a sua bênção, na mão. Esse negócio que você está passando aí, esse vale que você está passando, você vai sair com marcas. Mas se você persistir, insistir, lutar e não abrir mão, você pode até mesmo sair com marcas, porque a luta deixa marcas. Mas você sairá com a bênção nas suas mãos, aleluia, saia da indecisão, use a sua fé, amém? Essa é a palavra de Deus para você nesse momento. Tome posse em nome do Senhor Jesus e deixa o Espírito Santo de Deus te usar também, fazendo com que essa mensagem alcance mais corações para a glória de Deus. Tenha na certeza que tem muita gente precisando ouvir isso aqui ainda hoje da parte do Senhor. E você pode contribuir para que isso venha a acontecer. Então deixe o Espírito Santo de Deus te usar também. Clique em compartilhar e compartilhe com aquela pessoa que você sentiu no seu coração. Compartilhe com seus amigos, com a sua família. Faça com que essa mensagem alcance mais corações para a glória de Deus. Fica na paz. Deus te abençoe.